Meus senhores e minhas senhoras, sejam bem-vindos a Mirre, ao Carvalho, que é um espetáculo! Olha quem vê, agarrado ao outro lado, aipcou, feijão frado, corjeto, trufa na missa, e quem não vê, está mesmo a precisar de óculos, começar a comer óculos, para acompanhar a choriça. Já estás pronta para sair, vou para o Carnaval David, estou aqui a tua mercena, que é para aqui para o meio, que é que a roça vai partir. Estou aqui a tua mercena, que é para aqui para o meio, que é que a roça vai partir. Está na horta, está na horta, está na horta do balado, se queres vibar lá para a horta, Pede a abrir o outro lado, o machete vai à frente, e o balado vai atrás, se quiseres bailar que a gente, vem a abrir se foste capaz. Olha quem vê, agarrado ao outro lado, aipcou, feijão frado, corjeto, trufa na missa, e quem não vê, está mesmo a precisar de óculos, começar a comer óculos, para acompanhar a choriça. Já estás pronta para sair, vou para o Carnaval David, estou aqui a tua mercena, Está na capa aqui para o meio, que é que a roça vai partir. Estou aqui a tua mercena, está na capa aqui para o meio, que é que a roça vai partir. Está na horta, está na horta, está na horta do balado, se queres vibar lá para a horta, vem a abrir o outro lado, O machete vai à frente, e o balado vai atrás, se quiseres bailar que a gente, juta o café, Está na horta, está na horta, está na horta do balado, se queres vibar lá para a horta, vem a abrir o outro lado, O machete vai à frente, e o balado vai atrás, Se quiseres bailar que a gente, vem a abrir se foste capaz, Até a cueca da menina, fica quentinha, e o gado do suor, tanto do horta, o horta da sáritas. Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré, e recebe todas as novidades em primeira mão. O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar, arrepia em té, faz gosto, só aqui tu vais saber, já na Valdes e Nacê, tens o blog do Carnaval.